O presidente da República, José Maria Neves, promulgou dois novos diplomas para os setores de justiça e turismo. O chefe do Estado promulgou o decreto-lei que cria e regula o funcionamento do portal da justiça e também decreto regulamentar sobre o regime de exploração e comercialização de empreendimentos turísticos de alojamento na modalidade de alojamento complementar.